A Polícia Militar do Estado do Piauí se encontra aqui na rua de número 8, Santa Lia. É exatamente o bairro. A gente percebe já a presença do carro do Instituto de Médica Legal exatamente para levar um corpo, um corpo de um homem. Ele foi assassinado, olha, dentro desta residência. O corpo ainda se encontra no local. Os funcionários do NML já estão chegando com o corpo do homem, tá aí, ó. Ele não morava nesta casa e, segundo o que apuramos, ele veio correndo e os assassinos entraram na residência e tiraram a vida deste homem que você vê aí o corpo sendo levado para o Instituto de Médica Legal, IML. Dois elementos chegaram, ele estava com a namorada dele no quarto, foram até em direção ao quarto e efetuou quatro disparos. Um deles atingiu a perna da namorada dele, né, a perna do lado direito e usou disparo na mão e outro no tórax. Segundo um primo dele, que se encontrava aqui no local, ele informou que já estava há oito dias que ele já tinha se fugido lá da penitenciária de Esperantina. Aqui é a residência da namorada dele e ele residia no bairro Pissarreira. Já estamos com dois suspeitos e a polícia civil vai tomar de conta aí para poder investigar, para chegar aos altores do crime. Estava minha irmã, o Breno e meu filho lá dentro, de um ano. Seu filho de um ano? De um ano estava lá dentro. Poderia morrer todo mundo? Poderia morrer todo mundo, por isso que eu fiquei logo na porta para não matar ninguém. Aí o cara chegou logo me dando um tiro, foi bem na minha perna. Aí eu saí e fui correndo. Aí ele já entrou logo dando um tiro no menino, e ele botou a mão no meio, pegou no braço dele, bem no peito dele. Aí ela foi logo cair no chão. Eu saí gritando no nome do pai, aí foi a hora que o pai e a mãe acordaram. Foi muito sufoco? Foi muito sufoco, porque o quarto é bem pequenininho, não tem nem para onde correr. Aí fosse para matar, ia matar tudinho. E esse pessoal, você chegou a ver, teve frente a frente, estavam usando máscara, estavam usando alguma coisa? Você sabe quem são essas pessoas? Sei. Sabe? Quem são eles? Posso divulgar não, porque se não divulgar biqui, aí depois mais tarde ele vai querer me matar. E aí, deixa quieto. Eles fizeram mais isso aí, entregam na mão de Deus. Taya Zulene, cunhada do Breno, o Breno que estava aqui, ela entrou na frente para a irmã não morrer. Mais uma morte, pastor, na lente. Então, na tela da TV Antena... 10! 10! 10! 10! 10! 10! 11! 11! 12! 12! 12! Obrigado.